Antes de mais nada, o Gripen como um todo, ele representa a concretização de um sonho. Mais do que uma necessidade de 20 anos, quando nós iniciamos o primeiro projeto do FX-1 ainda, o Gripen representa saltos operacionais, logísticos, de eficiência para a FAB. Um avião de superioridade aérea como o Gripen, ele sempre terá na nossa força aérea a posição mais importante, porque ele, o sistema como um todo, é o que cumprirá a nossa missão síntese, a missão de soberania do nosso espaço aéreo. Logicamente, o privilégio de ser o comandante da Força Aérea nesse processo de recebimento das primeiras aeronaves Gripen me trazem muito orgulho. Quando eu olho para trás, a minha história pessoal, com o próprio projeto, ela me traz esse orgulho, mas me traz a responsabilidade de apoiar cada um dos atores responsáveis pela implantação desse sistema em nossa força aérea. Já é hora de nós olharmos para frente e entendermos que o Brasil necessita de uma quantidade muito maior do que atualmente contratado. Então, um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, ele necessita de uma força aérea proporcional à defesa das suas riquezas, à defesa da sua população. Então, olhando para frente, eu vejo uma boa perspectiva de iniciarmos as discussões do nosso próximo lote do Gripen, quem sabe com uma capacitação maior ainda da nossa indústria, com uma quantidade de trabalho mais realizado aqui no Brasil e, logicamente, a Suécia tem se mostrado um grande parceiro. Então, olhando o futuro, eu vejo que está na hora de nós começarmos a sonhar com o próximo lote. Transcrição e Legendas Pedro Negri